Em Governador Valadares, um homem de 26 anos foi flagrado pela Polícia Militar no perímetro urbano da BR-116 dirigindo um carro de passeio fazendo manobras em zigue-zague. Ao ser parado, os militares constataram que o motorista não tinha condições alguma para dirigir. O sargento Marcelo Guimarães gravou um vídeo. Nós estávamos deslocando BR-116, sentido bairro Turmalina. Deparamos com um indivíduo fazendo zigue-zague em um fit uno, zigue-zague na BR, cantando pneu em alta velocidade, freadas bruscas, que levantou indícios de suspeição. Deslocamos, procedemos à abordagem. O indivíduo mal conseguia ficar em pé, muito agressivo. Verificamos que ele estava completamente embriagado e, diante do risco que ele trazia para a sociedade, nós efetuamos a prisão dele, trouxemos para a delegacia, para que sejam tomadas providências de praxe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.